As professoras mais queridas da nossa escola Helena Tanuri que vai compartilhar com a gente Sobre a arte na adoração Deus te abençoe Helena, te dê ousadia Toda a liberdade, você é muito amada Bem vinda nesse púlpito Obrigada Nalinha Amém, aleluia Pode ir, Ana? Pode ir? Então vou É muito bom estar com vocês Muito, muito bom Dá mil borboletas no estômago Uma coisa eu subi aqui em cima pra dar recado, né? Molecagem é comigo mesmo Mas entregar uma palavra do Senhor é a resposta Então eu falei com o Senhor Senhor, se o Senhor não subir comigo, não deixa eu ir não Eu prefiro quebrar o pé Porque subir na plataforma é ser maldição na vida dos meus irmãos Ser pedra de tropeço E eu estou falando sério, gente Então se Ele me trouxe até aqui com os dois pés inteiros Eu creio que Ele vai fazer o que só Ele pode Amém? Bem Nós vamos falar um pouco sobre a arte Arte Às vezes essa questão incomoda um pouco as pessoas, né? Ih, falar sobre arte É um campo complicado Não se preocupe não, gente Vocês são os meus ajudantes, né? Então faz tudo pra... E a arte Antes de mais nada eu gostaria de falar com vocês que a arte Vem de Deus A arte é de Deus O grande, principal artista Ele é o primeiro Ele criou as cores, os sabores, os ritmos Todos eles Todo dom perfeito vem do Pai das luzes Imagine, por exemplo, pessoal Se no mundo só existisse amarelo O céu amarelo O sol amarelo As nuvens amarelas Só estou no âmbito do céu Imagine que monotomia Imagine Só um ritmo Só ia ter samba no Brasil No Brasil, não no mundo, no planeta Só pagode Ou no planeta Só ia ter rio-song Estão pensando assim agora Depois da mensagem Eu quero ouvir isso de novo Por que que vocês fizeram? Porque às vezes É mais fácil Nós olharmos o que está dando certo E repetirmos A igreja tem que fazer o que é certo E não o que dá certo E o song é um grupo de Deus Recebeu uma unção do Senhor Que tem impactado o planeta Mas Deus também Derramou a mesma unção sobre a sua vida Sobre a sua 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 Então Arte Vem de Deus Mas nós cristãos No nosso zelo Na nossa vontade de acertar Na nossa vontade de fazer o que é certo Durante muitos anos Dentro das nossas igrejas Temendo Ferir a santidade de Deus Nós entregamos a Satanás As chaves das artes Ele é atrevido A gente não precisa entregar para ele Ele vai lá e rouba A Bíblia diz Que ele veio para matar Roubar E destruir E ele fez isso com o sexo Por exemplo Quem criou o sexo? Foi o diabo? Não Foi Deus Mas ao longo dos anos A gente tem assistido Como o sexo tem sido instrumento Nas mãos do diabo Para trazer todo tipo de impureza De pecado De separação de Deus Mas quem criou o sexo? Foi Deus Para ser fonte de alegria De prazer É fazer filhos lindos crescerem Nascerem, crescerem O sexo é uma dádiva de Deus Mas o diabo colocou as patas dele em cima E deturpou E fez a mesma coisa com as artes Por que que Satanás fez isso com as artes? Porque as artes São um instrumento poderoso Para comunicar Deus A humanidade perdida Por isso não é interesse de Satanás Que os cristãos Cantem Toquem Dancem Pintem Sejam escultores Arquitetos Fotógrafos Cinegrafistas Editores dos programas Autores Roteiristas Poetas Que é isso Ele não tem isso tudo Tem isso tudo E muito mais Por que que nós como igreja Pensamos Tão aclinhadamente Que só a música É a linguagem Para manifestarmos Adoração a Deus A música É uma das ferramentas Existe uma diversidade De ferramentas Esquecidas Porque nós ouvimos Desde pequeninos Pelo menos eu ouvia Bateria É do diabo Samba É do diabo Dançar Misericórdia Queima ela Mas eu não estou aqui Jogando pedras Na igreja não Eu amo a igreja Do Senhor Eu estou aqui Dizendo que No nosso Acesso De zelo E na nossa Busca Pela espiritualidade Nós caímos Naquela questão Que o pastor Gustavo Discutiu conosco Ontem Na religião Quantos Estavam aqui Ontem pela manhã Então vocês sabem O que eu estou falando No intuito De agradar a Deus A gente acaba Servindo a religião E aí a gente Com a nossa Boca profética Porque somos igreja Declaramos É do diabo Mas a minha Bíblia Não diz isso não A minha Bíblia Vamos lá A arte O que a Bíblia diz Sobre a arte Não é sobre os artistas A Bíblia em si É uma obra de arte A Bíblia em si Pega o livro de Jó O livro de Salmos O livro de Provérbios O livro de Cantares São livros São livros Ricos em poesia Sofisticada É qualquer poesia Não, gente Poesia sofisticada De bom gosto As parábolas As parábolas de Jesus Por exemplo Elas vêm Carregadas De carga teatral Um contador De histórias Como nós precisamos De contadores De histórias Nas nossas igrejas Uma das coisas Que mais me realizou Eu como professora Dessa matéria Arte na adoração Tinha uma aluna Que entrou no curso Porque ela queria Cantar e tocar Como a maioria Porque perna Deus quer que eu canto Eu toco Se eu não canto Nem toco Eu não sou adorador Ou então Se eu não canto E não toco Deus me escolheu Vou pra intercessão Misericórdia Ou então Infelizmente Gente Muita gente Vem trabalhar No ministério infantil Você canta Não Você toca Não Faz teatro Não Ah então Vai trabalhar No ministério infantil Peraí gente Nossas crianças Precisam de Administração De qualidade Gente boa Gente boa Administrando pras crianças Gente que toca Canta Faz tudo Sapateia Então a Bíblia É esse instrumento As parábolas De Jesus Cheio de carga teatral Pra ficar na memória Ele podia Falar a história Já direto A pontua Cruamente Mas não Ele ilustrava Com histórias Com as parábolas E até hoje Elas são usadas Pra representação artística Não é assim? Jesus artista Outra questão é As artes visuais Helena você está falando bobagem Não Abre aí Êxodo 31 Êxodo 31 As artes visuais Tiveram um papel Importantíssimo Na construção Do tabernáculo E foi Deus Que passou as orientações Então Mais uma prova Na Bíblia Que Deus é Um grande O maior de todos Artista Êxodo capítulo 31 Para toda sorte O censo E o altar de holocausto Com todos os seus utensílios E a bacia Com seu suporte E as vestes Finamente tecidas E as vestes sagradas Do sacerdote Arão E as vestes de seus filhos Para oficiarem Como sacerdotes E o óleo da unção E o incenso aromático Para o santuário Eles farão tudo Segundo tem ordenado Deus chamou artistas Artistas para a construção Faz arte Produz algo Que atinge você Que atinge a sua emoção Que toca a sua sensibilidade Isso que significa artista Um fazedor de arte Muito bem Então está aí a prova E se você for lendo Os detalhes Ele vai falando O autor vai relatando tudo De como Deus contou Com os artistas Então às vezes você costura E fala Ah, mas isso Como é que eu vou adorar Deus costurando? Se não tivesse Uma artista costureira Chamada Luciana Fortunata Minha amiga Eu não estaria Com esse vestido Rosa pink Discretíssimo Ela é uma artista Que colocou A sua habilidade A favor do reino Ela não é só a mim Ela vestiu a Ana Paula Para várias gravações Tão preciosa A Lu Você tem um dom Não se preocupe Ele é de Deus Gente, a música A música A música a gente nem Precisa de falar A música está no nosso sangue Nos nossos cultos É a expressão artística Com a qual nós mais Nos relacionamos E às vezes Por isso mesmo Ela é tão forte No meio do culto Que às vezes Parece que as outras Não são importantes Mas isso não é verdade A música está na Bíblia Está nos salmos Há várias histórias Na Bíblia Recheadas de música E pela curiosidade A palavra selá Sabe aquela palavra selá Que aparece Nos livros de salmos Várias vezes? Acredita-se que Algumas pessoas estudiosas Da Bíblia Acreditam que Essa palavra selá Se referia A música instrumental Ao interlúdio instrumental Entre as partes cantadas Então a música instrumental Também é de Deus Tá gente? Amém Sérgio? Sem palavras? Várias Vários instrumentos musicais São mencionados na Bíblia Né? Flauta Lira Arpa Trombetas Instrumentos de percussão Instrumentos de corda A dança também Nós podemos conferir Nos salmos 149, 3 Nós podemos conferir Nos salmos 154 Nós vamos abrir Todos os textos Que eu vou citar Mas se você quiser anotar Pode anotar Para você conferir depois A dança de Deus Tá? E a história mais famosa Que nós conhecemos Né? Miriam conduziu as mulheres Dançando na presença de Deus É uma maravilha Êxodo 15 e 20 Relata essa experiência De Miriam Davi dançou Quando trouxeram a arca De volta de Jerusalém Pastor Iara Ontem também falou sobre isso Né? A mulher dele Ficou lá ridicularizando Muitas vezes nós temos Umas micals de plantão Aí na igreja Né? Elas sempre estão por aí Vamos amar as micals Deixa que Deus Se acerte com elas Ah, que ridículo Ah, que mico Ah, aquela dança não é de Deus não, hein? Se você suspeita que aquela dança não é de Deus Ora Ora que o Espírito Santo trabalha Convente Não fala não Não fala não Que quanto mais a gente fala Mais Temos chances de errar Então se você tem sido mical Para que você não fique estéreo Para que você produza frutos Fale menos Fale o que edifica Amém? Então Está lá Se você quer conferir Essa experiência de Davi Dançando Ousadamente Celebrando a Deus E ele Olha que ele era o rei, hein? Imagina o pastor Márcio Dançando aqui Pois é Se você quer conferir essa história Está em 2 Samuel 6 14 e 15 Os versículos específicos Então leia a Bíblia, gente Porque lendo a Bíblia A gente sabe O que que nós podemos O que que nós temos Por isso que às vezes Você tem aquela preguiça De ler a Bíblia E o diabo ajuda bastante A sua preguiça Natural Porque não interessa a ele Que você conheça As armas que Deus Disponibilizou para você Porém, gente A arte Só pode Produzir Transformação Se for Produzida No poder E não O céu Do Espírito Santo Todo dom perfeito Vem de Deus Então se o Chico Buarque Compõe músicas lindas Vem de Deus o dom O diabo que deu para ele não Outros tantos cantores Eu podia citar aqui Cantores de música popular brasileira Cantores de fora do Brasil Pessoas excelentes Pessoas criativas Poetas Escritores Artistas plásticos Todos eles Receberam o dom de Deus O diabo não dá nada Para ninguém Porque ele não tem nada Nem a chave da casa dele Ele tem Ele não tem nada Não tem nada Então os dons Vem de Deus Agora a maneira que nós usamos Esses dons É que fazem a diferença Eu já chorei Ouvindo uma ópera Eu já chorei Ouvindo canções clássicas Que foram compostas Há centenas de anos Eu já fui tocada Tive minha alma elevada Por um tipo de músico De representação teatral Que nada tinha Da palavra de Deus Mas depois eu saí dali Passou a emoção Eu continuei a levar a minha vida Do mesmo jeito É aí que está a diferença Quando nós produzimos Artes No poder E na unção Do Espírito Santo A arte é apenas Um instrumento O pincel A caneta Mas o escritor O pintor É Deus Ele entra na vida Da pessoa E ele puxa Essa pessoa Para ele Ele atrai Essa pessoa Para ele E ele troca As vestes Dessa pessoa E ele transforma A vida dessa pessoa Esvazia De si mesma E enche dele Esse é O poder Das artes Produzidas No poder E na autoridade Do Espírito Santo Não é apenas O fazer Artístico Mas é A consciência De que somos Artistas Somos Para tornar Deus Conhecido Entre as nações Da Terra As artes Não são feitas Para atrair A atenção Das pessoas A nós mesmos As vezes Artista Tão carente A gente é cheio De mazelas Cheio de coisas Justamente por causa Desse temperamento A gente não tem nada De errado Você ser mais melancólico Não Porque você é artista Você é assim Porque você é assim Deus te criou assim Você precisa De ser mais sensível Para Deus dividir Essas coisas com você Tem gente que Tem esse temperamento Artístico Criativo Vê uma florzinha Nascendo no cimento No meio fio Fala A vida entre o concreto Frio e cruel E aí você pega Uma pessoa que não tem Essa sensibilidade artística Olha que pôr do sol Pintado a mão Que pintada a mão Pôr do sol É pôr do sol Recentemente eu conheci Um poeta cristão E a música dele Fala assim Quando o sol Deitou-se no colo do oeste Isso vem de Deus Isso vem de Deus Como é que uma figura Fala isso O sol Deitou-se no colo do oeste E veio entardecer Oh Deus Você é lindo Então Deus É o artista E ele precisa De usar você Na sua capacitação Mas não fazendo arte Pela arte Porque a arte Pela arte Produz entretenimento Mas a gente vai pra casa E continua levando a vida Do mesmo jeito Continua com o casamento detonado Continua pensando em suicídio Continua com as dores na alma E as vezes gente As músicas que fazemos Nas nossas igrejas Presta atenção Infelizmente tem sido a arte Pela arte Meu Deus A gente chega na igreja E como a gente foi ungido De habilidade artística É muito fácil Nós provocarmos A emoção de vocês Se chega aqui uma pessoa Carismática E fala Derrubado de vitória É o Senhor Aí tudo Ah Mas as vezes você está Bradando por fora e por dentro Você está detonado O que quebra o jugo Não é o nosso grito O que quebra o jugo Não é a nossa arte O que quebra o jugo Em nome de Jesus O amado ministro do evangelho O nome de Deus Que eu respeito profundamente Contou-se uma vez Uma reunião de adoradores Do Senhor Artistas também Que a primeira vez Que o pastor Chamou ele para ministrar No culto Ele foi Aí ele foi Orou Buscou Colocou o joelho no chão Deus Deus Faça Se eu não fazia Eu estou lascado Colocou ali na dependência Do Senhor Buscou Buscou de Deus Oh Deus Aí Deus deu a lista Para ele Ele começou Anotou as canções Oh Deus Queremos tocar o teu coração E tal Foi para a igreja E ministrou Aí o que que aconteceu O povo chorou O povo foi visitado Foi batizado Foi lindo Transformado Foi uma benção No final do culto O pastor bateu nos ombros dele E falou Que benção filho Que benção Domingo que vem de novo Aí Ele viu que tinha dado certo Né Aí não buscou tanto Não pediu de Deus a lista O que que ele fez? Deu certo Pôs a mesma lista Para o domingo E foi embora Muito bem Vamos lá Vamos ministrar E aí ele ministrou Cantou todas as canções De novo O que que aconteceu? Tudo Tudo de novo O povo chorou O povo foi visitado Só que no final Ele estava com um vazio enorme O que que é isso Deus? Deus falou assim Domingo passado Fui eu que fiz Hoje foi você Não confie no seu talento Foi Deus que te deu o seu talento Mas não confie nele Dependa de Deus Dependa de Deus Existem artistas preciosos Poetas do Senhor Homens inspirados por Deus Que estão se perdendo no caminho Porque descobriram o seu talento E o talento virou o seu Deus A capacidade virou o seu Deus A voz virou Deus Deus é Deus Eu não divido a glória dele com ninguém Deus é Deus Dependa de Deus Quando eu fiz um teste vocacional Eu tinha 17 anos de idade E no meu teste vocacional Deu Que eu seria oradora Que eu tenho habilidade Na oratória Eu olhei assim Falei assim Quero ser oradora Coisa nenhuma Oradora O que que eu vou fazer Sendo oradora? Eu queria que desse aqui Que eu nasci pra ser atriz As artes também estavam lá No meu teste vocacional Uma oratória Era uma coisa muito forte E eu desprezei aquilo Por muitos anos Mas hoje eu tô aqui Mas ai de mim De confiar no teste vocacional Vai eu confiar no teste vocacional Pra ver Teste vocacional Autoconfiança Toma o lugar de Deus E ai ele não tem espaço pra agir E ele é um gentleman Ele não violenta Ele não põe a porta abaixo Ele não faz nada na marra Ele é doce Aleluia As artes foram criadas Para manifestar Deus A humanidade perdida Um Deus generoso Um Deus bondoso E que aprecia o belo Deus aprecia o belo Olha pra quem tá do seu lado aí Olha que beleza Olha que beleza Ah Helena Eu acho que não deu certo comigo não Porque quem tá do meu lado Não é muito bonito não É sim Pode não ser pra você Mas é pra outro Olha o João Olha o João Olha o João Pra mim o João é o homem mais lindo do diante do trono É o homem mais lindo de Belo Horizonte O mais lindo de Minas Gerais O mais lindo do Brasil O mais lindo do mundo Quando eu coloquei os olhos naqueles olhos azuis Eu pensei E as vezes tantas outras moças né Passaram por ele Olharam pra ele Bonito nada Graças a Deus né Então gente Todo mundo é bonito Eu costumo dizer Brincar que o João é a tampa do meu balaio Tem a tampa do seu balaio também Aqui em Minas tem um ditado que diz assim Pra cada pezinho torto Tem um sapatinho com defeito No meu caso foi Pra cada pezinho torto Teve uma bota ortopédica Então Deus aprecia o belo Por isso que ele te fez Desse seu jeitinho Todo especial Único A forma que te fez Quebrou Você já parou pra pensar nessa beleza? A gente fica aí né Com a nossa mente conformada a este século E aí a gente fica Tem que botar uma plástica no meu nariz Fala um lipo Tem nada contra a plástica não viu gente Mas a gente tem que começar a se gostar do jeito que a gente é Porque senão a gente vai estar desprezando o que Deus criou Deus não erra Ele te criou com essa cor Com essa identidade Eu muito tempo Eu tive muito conflito Que eu falo pelos cotovelos O Serginho Cadê o Serginho? Serginho Esse santo homem de Deus Ele fala pouco Mas quando ele fala ele arrebenta Ele falou assim Helena você fala tanto Você fala tanto Que você foi a única pessoa Que conseguiu falar no DVD Sem palavras E aí eu entrava num conflito Deus eu falo demais As vezes eu ficava assim com a energia baixa né Chegava em casa eu estava exausta Eu olhava pro João e o João beleza Teve ter alguma coisa errada comigo Eu estou anêmica Mas eu estava anêmica mesmo Mas o problema não era em mim O problema é que eu falo demais Gasto muito energia E eu não falo assim Falando assim baixinho Eu falo e eu gesticulo E aí você ia ver as minhas amigas da adolescência Era tudo a versão anos 70 e 80 da Ana Paula Entendeu? Todas meigas Falavam pouco Aquelas meninas assim suaves Sabe meigas Aquela suavidade na pele No cabelo No modo de vestir Eu era toda doidona Mas Deus tem um propósito Ele te criou assim Porque ele tem um propósito Ele quer te usar desse jeitinho que você é Muito bem Vamos prosseguir Deus nos dotou de dons e talentos Nós temos dons e talentos Vamos abrir a nossa Bíblia Em Mateus 25 Aí Tá a versão da Helena por aí Meu Deus O senhor é bom demais Pai O senhor é bom demais Mateus 25 14 Esse texto é muito conhecido Mateus 25 Verso 14 A parábola dos talentos Pois será como um homem Jesus Jesus contando história aí Gente É o contador de histórias Pois será como um homem Que ausentando-se do país Chamou os seus servos E lhes confiou os seus bens A um Deu cinco talentos A outro dois E a outro um A cada um Segundo a sua própria capacidade E então partiu O que recebera cinco talentos Saiu imediatamente a negociar Com eles Ganhou outros cinco Do mesmo modo O que recebera dois Ganhou outros dois Mas o que recebera um Saindo Abriu uma cova E escondeu o dinheiro Do seu senhor Depois de muito tempo Voltou o senhor Daqueles servos E ajustou contas com eles Então aproximando-se O que recebera cinco talentos Entregou outros cinco Dizendo Senhor Confiaste-me cinco talentos Eis aqui outros cinco talentos Que ganhei Disse-lhe o senhor Muito bem Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito Te colocarei Entra no gozo Do teu senhor E aproximando-se também O que recebera dois talentos Diz Senhor Dois talentos Me confiaste Aqui tem outros dois Que ganhei Disse-lhe o senhor Muito bem Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre muito Te colocarei Entra no gozo Do teu senhor Chegando por fim O que recebera um talento Disse Senhor Sabendo que as homens severo Que ceifas onde não semeaste E a juntas onde não espalhaste Recioso Escondi na terra o teu talento Aqui tens o que é teu Respondeu-lhe porém o senhor Servo mal e negligente Sabias que ceifo onde não semeei E a junto onde não espalhei Cumpria portanto que entregasses O meu dinheiro aos banqueiros E eu ao voltar Receberia com juros O que é meu Tirar-lhe pois o talento E dá-lhe ao que tem dez Porque a todo o que tem Se lhe dará E terá em abundância Mas o que não tem Até o que tem lhe será tirado Esse texto é forte Principalmente porque ele Produz em nós Uma indignação imediata E bem contemporânea Mas por que que Deus Deu dez talentos Pra um Não deu Deu um pro outro Isso é injusto Deus é justo Ele sabe o que nós Suportamos Mas Deus Fulano canta pra caramba Eu tenho um buraco No meio da voz Mas Deus Fulano é líder Eu sou aqui Sou tímido Acanhado E aí O que que o diabo faz? Nos mantém Ignorantes Do propósito de Deus Pra nossa vida Porque nós entramos Num estilo de vida Que compara E compete Pastor Gustavo Falou sobre comparação Comparação É orgulho É verdade Gente É ruim a gente Ouvir isso né Quando Deus me mostra Os meus orgulhos Ai Podia ter dormido Sem essa Mas na verdade Eu não podia não Porque Deus Só corrija o filho Só corrija o filho A quem ama Quando você compara No mínimo Você está dizendo Que você é melhor E que o outro É um farofento Ou você está dizendo Que Deus não foi bom O suficiente Que você merecia mais E tem menos E tem menos No final das contas Isso é orgulho É soberba E a Bíblia diz Que Deus Resiste aos soberbos As vezes Você não está fluindo Ministerialmente Não está cumprindo O projeto de Deus Pra sua vida Porque você está Com o olho grande No projeto de Deus Na vida do outro Entrou numa competição Louca Fica brigando com Deus Deus Só tem promessas pra mim Mas não cumpre não Né Deus Mas você não precisa De mais Eu já te dei tudo Mas você me deu A oratória Se é a oratória Que Deus te deu Faz esse dom multiplicar Se é a fotografia Que Deus te deu Te deu Faz esse dom multiplicar Se é servir no bastidores Que você sabe bem Faz esse dom multiplicar Amém Por que que nós pensamos Que temos que estar Em evidência Pro nosso ministério Se é uma benção Fulano gravou tantos CDs Vendeu um milhão de CDs Ele é do Senhor Ó Quem garante? Roberto Carlos Vende muitos CDs Luciano Pavarotti Também vendia Deus é de Camargo Luciano Artistas preciosíssimos Da indústria do entretenimento Vendem muitos CDs E quem garante Que a arte deles Tem transformado vidas É verdade Quem garante Que o diante do trono Tem transformado vidas Não responde não Você está em evidência Na mídia Não significa nada Deus pode te levantar? Pode Se ele tem o propósito De alcançar muitas pessoas Ele vai te levantar Mesmo que você não seja nada Ele vai te levantar A mão dele vai te levantar Agora não tenta Se levantar sozinho não Porque Deus Resiste ao soberbo Deus põe a mão no seu peito E fala Não vai dar Se humilhe primeiro Se humilhe primeiro Se humilhe primeiro As vezes Deus não está cumprindo O propósito na sua vida ainda Porque você está cheio de você mesmo Cheio da sua arte Cheio do seu dom Cheio do seu talento Ou então você está Num processo de autodepreciação Meu filho Oh céu Oh zã Não faço nada Orgulho Duas faces da mesma moeda As duas te separam de Deus As duas impedem o fluir de Deus Na sua vida As duas impedem Deus de te usar Como ele deseja Como ele sonha te usar Eu gosto de ilustrar A história de uma senhora Eu ilustro isso Todo ano para os meus alunos Eu conheci um ex-presidiário E ele falou assim Helena Eu vi Deus transformando Milhares de presos Por causa das cartas Que aquela senhora Enviava para o presídio Ela já era uma senhora Idosa Velhinha Mas quantos presos Eu vi se rendendo Aos pés do Senhor Porque ela fielmente Estava fazendo O seu talento Multiplicar Escrevendo cartas Ela escrevia bem Gostava de escrever Então ela escrevia cartas Para os presídios Falando do amor de Deus E você fica aí Eu escrevo Mas escrevei o que? Para quem? Ah Por que? Porque as vezes nós queremos É aplauso Nós não queremos frutos Nós queremos aplauso E aí Deus tem que colocar a mão no seu peito Vamos lá filhinho Vamos de novo Abra a sua bíblia Marca aí na parábola dos talentos Não sai daí não Vamos para Romanos 12 Romanos 12 De 4 a 8 Romanos 12 A partir do versículo 4 Porque assim como num só corpo Temos muitos membros Mas nem todos os membros Têm a mesma função Assim também nós Conquanto muitos Somos um só corpo em Cristo E membros uns dos outros Tendo porém diferentes dons Segundo a graça que nos foi dada Se profecia Seja segundo a proporção da fé Se ministério Dediquemo-nos ao ministério O que ensina Esmere-se no fazê-lo Ou o que exorta Faça-o com dedicação O que contribui Com liberalidade O que preside Com diligência Quem exerce misericórdia Com alegria Deus na sua multiforme Graça e sabedoria Dividiu não apenas Nossa maneira de ser Nossas peculiaridades A cor da nossa pele O tipo do nosso cabelo Nosso gosto para a música Ele também colocou Em cada um de nós Um talento Segundo o seu propósito O apóstolo Paulo diz Que eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Aí vem aquele que não sabe cantar Peraí Vou pro ministério de louvor Porque posso todas as coisas Naquele que me fortalece É pegar o texto E usar a seu favor Agora Lê os Vamos lá Vamos lá no texto Gente Abre aí Filipenses 4 A Bíblia Ô livro Que livro é esse meu pai Ô maravilha Leia a Bíblia gente Leia a Bíblia Filipenses 4 13 O que que está escrito aí? Tudo posso naquele que me fortalece Aleluia Amém Então vamos ler o 11 e o 12 também O apóstolo Paulo falando Digo isto não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Tanto sei estar humilhado Como também ser honrado De tudo E em todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura Como de fome Assim de abundância Como de escassez Tudo posso naquele que me fortalece O texto diz Que o que o apóstolo Paulo Estava querendo dizer É que eu posso suportar tudo Porque os meus olhos estão em Cristo Eu posso aguentar a discriminação Eu posso aguentar o outro não gostar da minha música Eu posso aguentar a minha falta de talento Para certas coisas E querer descobrir de Deus o que eu tenho para fazer Eu posso ser humilhado Eu posso ser exaltado Eu posso ir para o banco Eu posso vir para a plataforma Eu posso ser ministra de louvor Conduzindo a congregação Eu posso ser beca invocal Tem uma galera que fala que beca invocal Não é ministro Misericórdia O que eu estou fazendo ali? Eu sou enfeite? Se Deus me colocou Me confiou Essa honra De fazer beca invocal Para Ana Paula Eu vou fazer com a maior alegria É uma honra Mas eu não estou ali só fazendo beca não Eu estou ali também usando os meus outros nós Deus em nome de Jesus Senhor Coloca a tua palavra na boca da Ana Ó Deus em nome de Jesus Olha para cada rostinho desse Senhor Muda essas vidas Deus E Zé Net me ensinou a ser intercessora Eu posso estar ali no vocal E posso me dar aviso Eu posso estar ali no vocal E posso estar aqui dividindo a palavra E a minha vida com você É só eu estar disponível A cultura da celebridade Não pode entrar dentro das nossas igrejas No mundo é que vale essa parada? Não Quem está na frente é que vale Com adjuvante não No mundo é que vale essa parada? Cada um de nós foi escolhido Deus não te vê como multidão Como massa Deus te vê único Por isso que é importante Você ter a sua identidade em Cristo Saber quem você é Para o que você serve O que Ele quer de você Para você ser um instrumento afiado Porque senão você vai acabar esquecido Na caixa de ferramenta Por causa do seu orgulho Não, se não for para fazer solo Vocal também não vou fazer não Deus resiste ao soberbo Não quer fazer beck Não vai fazer nada É gente Com Deus não tem meio termo não Em cima do muro Chega de gente em cima do muro Na igreja Toma a sua posição Toma o seu lugar no corpo Ah, mas é para defender Os campinhos lá Que ninguém Se Deus te colocar Para defender um campo Vai defender Mesmo que ele seja Um campo abandonado Nós queremos fazer A vontade de Deus Ou a nossa Oh Deus O Senhor pode me usar Desde que seja Igual a Ana Paula Baladão Oh Deus O Senhor pode me usar Igual a Mariana Igual a Nívia Essa história que a Helena Contou lá da dona Escrevendo Escrevendo carta Para presidiar Pelo amor de Deus Passa de mim Passa de mim Aí ele passa mesmo Ele passa Então tá Vai viver a vida a sua maneira Que eu vou procurar outro Para usar Abra aí em Gálatas 1.10 Aproveita que a gente está pertinho Gálatas 1.10 Porventura procuro eu agora O favor dos homens Ou de Deus Ou procuro agradar a homens Se agradasse ainda a homens Não seria servo de Cristo Muitas pessoas No nosso contexto Estão querendo agradar a homens Por isso Eu volto a dizer Fazem o que dá certo E não o que é certo Ah Como assim Helena Como assim Vou exemplificar para vocês Deus deu um dom Para uma pessoa Levantou essa pessoa Essa pessoa Começa a cantar canções Que começam a curar as pessoas Eu não estou falando só Do diante do trono Estou falando de Graças a Deus Muitos ministérios Que Deus tem usado Dessa maneira Aí Massifica Todo mundo Todo mundo compõe a mesma coisa O mesmo ritmo A mesma letra As mesmas palavras Deus quer a sua expressão De adoração A sua peculiaridade Tem até uma piadinha Que eu ouvi recentemente Vou contar para vocês Para ver se você se localiza Naquele grande dia Nós estaremos diante do trono Quando formos prestar as nossas contas Ao Senhor Toda tribo Raça Língua Povo e nação Estarão diante dele Aí vão chegar os africanos Com as suas roupas Com seus tambores Com as suas cores Diante de Deus Aí vão adorar a Deus Do jeito deles Aí vão chegar os japoneses Com aqueles kimonos lindos Aqueles pratos enormes Aqueles gongos Tom E Deus lá se deleitando Com a adoração dos chineses Aí vão chegar os índios Celebrar a Deus Do jeito deles Também com as suas cores Com o seu rosto pintado E aí vão chegar os brasileiros Com uma versão do Hillsong Tem pessoas que Deus vai usar Com a versão do Hillsong Tem Está usando Nós já cantamos versões do Hillsong Mari está cantando hoje Versões do Hillsong Isso é uma bênção São músicas que trazem vida Glória a Deus Mas cadê o samba? Cadê a bossa nova? Cadê o maracatu? Cadê o frevo? Cadê brasileiros? Cadê a brasilidade Da nossa música? Eu vou gravar o Clube 700 Eu apresento um programa Que se chama Clube 700 Se não pega na sua cidade Você pode assistir pelo computador E eu vou gravar esse programa Nos Estados Unidos E quando eu chego lá Toda vez que eu chego lá Os americanos vêm me rodear E falar Canta Corcovado Senhor Jesus Eu tenho que aprender Uma bossa nova cristã Para cantar Uma bossa nova cristã Para esses gringos Canta Garota de Epanema Aí você tem que cantar Porque não? Aí você fala Olha que coisa mais linda Aí os gringos começam a cantar Em português Não fala uma palavra Em português Mas canta Garota de Ipanema De cabo a rabo E nós brasileiros Garota de Ipanema Quem é essa? Você já parou para pensar Que a música brasileira Um aluno do CTM Renato está aí gente? Ah o Renato está traduzindo Está trabalhando O Renato Aí Renato Você vai ter que falar De você mesmo Você que está traduzindo Hein Renato Fala para o povo Que eu estou falando De você O Renato Foi numa administração Do Ron Quenolli Aqui em Belo Horizonte Aí quando chegou O Ron Quenolli Foi aquela bênção As músicas dele Nos abençoam tanto Uma bênção E aí ele cantou Foi lindo E aí no final Ele falou assim Eu venho ao Brasil Querendo ouvir música brasileira Mas como na igreja Eu não ouço música brasileira Então eu resolvi fazer Uma bossa nova Hello Glória a Deus O Ron Quenolli Faz uma bossa nova Mas Deus quer ouvir de você De mim Um sambinha Um frevo Ou simplesmente A música do céu Que Deus surrar no seu coração Mas para de se conformar Ao que dá certo O que dá certo gente É a gente ser cheio Do Espírito Santo É isso que dá certo As vezes você pergunta Mas isso Helena Isso não faz sucesso Isso não vende CD Se você está com a sua motivação De cantar para vender CD Pode parar por aí Pode parar por aí Fala aí Deus Se Deus quiser te sustentar Através do talento que ele te deu Isso é lá com ele Agora mais gente Querendo fazer Do dom Do talento O trampolim Para resolver sua vida financeira Esquece Não vai para frente mesmo Mas espera aí Ele não precisa de pão Eu também O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me falta Nada me faltou E não vai faltar Porque eu o adoro E eu confio nele Se ele quiser me dar Ele vai me dar Se ele quiser usar Meu talento para isso Ele vai usar Mas eu não fico fazendo Os capos Eu sou grado Eu sou grado Há um CD Com tantas versões Eu tenho que pagar Tanto de direito autoral Se eu entrar Com isso Não é uma rádio Vou detonar Deus resiste Eu sou grado Tem gente Querendo fazer Música alternativa Para ganhar dinheiro Por favor Agradar aos homens É possível Mas pode trazer Uma grande dor de cabeça Uma grande frustração Quantos pratos de lentilha Você está disposto A negociar Em troca da bênção Se o nosso fato É ser popular Há uma grande chance De não atendermos Ao chamado de Deus Para nós Se o seu fato É ser famoso Há uma grande chance De você não atender Ao chamado de Deus Para você Abra em João 21 João 21 João 21 Dezoito a vinte e dois Em verdade Em verdade Em verdade Te digo Que quando era mais moço Tu te fingias a ti mesmo E andavas por onde querias Quando porém Fores velho Estenderás as mãos E o outro te fingirá E te levará Para onde não queres Disse isso Para significar Com que gênero de morte Pedro havia De glorificar a Deus Depois de assim falar Acrescentou-lhe Segue-me Isso é Jesus Falando para Pedro Logo depois da ressurreição Quando Pedro Se encontrou ali com Jesus E confrontou Foi confrontado por Jesus Pedro tu me amas Pedro tu me amas Pedro tu me amas Sim senhor eu te amo Então Jesus falou Como ele Iria morrer Então Pedro Voltando-se Viu que também Ia seguindo o discípulo A quem Jesus amava O qual nasceu E reclinara Sobre o peito de Jesus E perguntara Senhor quem é o traidor João Vendo pois Pedro perguntou a Jesus E quanto a isso E Jesus respondeu Se eu Quero Que ele permaneça Até que eu venha Que te importa Quanto a ti Segue-me As vezes nós não manifestamos Nossos dons artísticos Porque estamos preocupados Com o dono do outro Mas se você vai usar Isso aqui E o outro E o outro O que você vai fazer com o outro O que você vai fazer com o Daniel Eu vou dizer Agora o que você vai fazer com o Daniel Porque se De repente O que ele for fazer For mais lucrativo Eu troco o lugar com ele Ou então Começa a pegar no pé de Deus Meu Deus Eu quero isso Eu quero isso Eu quero isso Eu quero isso Enterre o seu talento O que você tem feito Com o talento Que Deus deu A você Com a arte Que ele colocou Dentro de você Ah, eu toco nos cultos Todo culto A gente ministra E eu tenho Um grupo de De rap Eu tenho um grupo de Sei lá o que De street dance Street dance Mas só dança Dentro da igreja Para que que Deus Colocou dons Talentos E artes Dentro de cada um de nós Não foi para o entretenimento Da própria igreja Porque a igreja É ponto de partida Amém E não de chegar Aqui dentro A gente toca A gente canta A gente adora Porque são pessoas Semelhantes A gente crê Na mesma coisa A gente acredita No mesmo Deus E a Bíblia Desentrai Por suas portas Com ações de graças E nos seus atos Com hinos de louvor Rindo-lhe graças E bem dizer-lhe o nome Nós nos reunimos Nos cultos Não é para receber Palavra não Gente Até nisso Nós somos interessantes Eu vou lá para o culto Ver o que Deus Quer me falar O que Deus vai fazer Por mim Deus já fez tudo Por você Ele tem tudo Que ele tinha Por você E aí você vem No culto Ai eu vou chegar Depois do louvor Porque o louvor É para você Atrasar de chegar Ou então fica no louvor Assim Queria tanto que cantasse Aquela outra música Ai que pena Que não cantou Isso aqui não é entretenimento Não gente O período de louvor De adoração É para você Dar a Deus É para você Dar a Deus É para você Dar a Deus Vamos lá Se estiver afinado Se não estiver legal Cantar a música Que eu gosto Eu dou para Deus Se não É por isso Que você vê um tanto De gente no louvor Assim Ou então Ontem eu estava Vendo pela televisão Viu gente Encosta nesse parapeito Aí Aí a Ana está aqui Se derramando Você fica olhando demais Que quando Jesus voltar Você vai ficar olhando também O momento do louvor Na igreja O momento da adoração Na igreja É para você Entregar a Deus Por isso que as vezes A gente motiva Tanto Canta o seu cântico Canta a sua música Derrama a sua adoração Quebra o seu vaso Quebra o seu vaso Ela basta Se derrama A sua vontade O resto do seu Que você E se derrama Agora, quando você sai da igreja O que a sua arte tem feito? Tem gente que vive um conflito Eu canto na igreja E posso cantar no mundo? Gente, eu acredito Pessoalmente, estou falando por mim Helena Estou trazendo ninguém do diante do doutorado atrás de mim Estou falando por mim Eu acredito Que Deus vai levantar nessa geração Ministros para serem músicos seculares Ministros, homens cheios de Deus Marcados pelo Espírito Santo Mas que não vão usar a igreja como trampolim, não Eles vão porque tem uma convicção de chamado Deus vai levar pessoas que estão nesse meio Vai salvar pessoas Como ele já tem feito nesse meio E vai levantar essas pessoas como luz nas trevas Aqui tem muita lâmpada Se acender mais um e apagar a outra não faz diferença Mas lá onde as densas trevas estão A luz precisa brilhar A igreja precisa chegar no meio dos artistas A igreja precisa chegar na rede globo A igreja precisa entrar nas bandas A igreja precisa entrar nas boates Mas esses são chamados Pinsados a dedos Capacitados por Deus Ungidos por Deus E eles vão e vão brilhar E vão dar fruto Não estou falando de crente picareta Que está querendo ter o pezinho no mundo Pezinho no mundo E aí fala Deus me chamou Deus chamou coisa nenhuma Vai que o diabo te derruba E ainda cospe na sua cara Fique esperto povo de Deus Descubra para que você serve Agora se você é igreja Chamado para ser um adorador Chamado para ministrar no altar Você também é chamado para evangelizar Com a arte cristã Faça música cristã para o mundo Faça música que fale do amor de Deus Para que o mundo ouça É desconfortável né Falar sobre isso Mas para a gente fazer isso A gente tem que estar cheio do Espírito Santo E ter ousadia E sobretudo ter direção de Deus Direção de Deus Capacitação do alto Nós vamos conquistar os montes da sociedade Com santidade E não com uma picaretagem cristã Que é a mão do evangelho Para satisfazer o nosso próprio gosto E a nossa própria vontade Ah Helena agora você pegou pesado Como é que você fala aqui Para que eu sirvo? Não sei Tem hora que eu tenho vontade de fazer isso Tem hora que eu tenho vontade de fazer aqui Mas Ah lá na igreja eles não me apoiam Como é que você pode descobrir Para o que você serve? Vamos ver Um pai Fez as malas para os seus filhos Seus filhos vão sair em viagem Internacional E aí um pai fez essas malas João me ajuda aqui meu bem Por favor Vamos ver o que o pai pôs nessa mala Segura aqui para mim Aplausos 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 Se inscreva no canal. Vocês acham que eu vou para a Califórnia? Não mesmo, né? Esse pai arrumou a mala da filha pensando em quê? Frio. Lugar frio. Inverno rigoroso, né? Vamos ver na outra. Vamos ver a outra. A Ana está falando que ela vai para a Gramado. E Júlio? Uma esteira. Essa mala é para um homem. Essa mala é para um homem, ó. Não só para a tira, não tem forma, não tem cheiro. Amor, né? Camiseta. Protetor solar. Rio de Janeiro! Bermuda Muito bem, já deu João Vocês acham Vocês acham que com essa mala Eu vou para o Alasca? Muito bem meninos Depois vocês me convidam que eu vou nas frases de todos vocês Mas eu os pedra seis Muito bem Helena, o que eu vou fazer Helena? O jeito que o pai arrumou a sua mala Indica com o que ele quer te usar Para onde ele quer te enviar O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Sabe aquela coisa que você faz e faz e faz e aquilo te realiza? Sua mala Para que que Deus ia te dar? Os talentos que você está pedindo dele Você não quer que ele te usar em outra área Deus não erra gente A mala dele é perfeita Agora notem que as duas malas elas tem tamanhos diferentes A mala onde tem uma carga maior Precisa de um frio intenso e vigoroso Ela precisa de mais espaço Porque as roupas são muito pesadas E a mala para o verão ela é mais enxutinha Porque as roupas são mais fresquinhas Ocupa menos volume Ocupa menos espaço Tem menos volume Às vezes você está olhando a mala grande do outro Nossa Deus, eu tenho dado tantos dons e talentos para o fulano Mas o peso que ele tem que carregar também é maior Deus não coloca fardos em nós Deus não coloca fardos Ele nos ama demais Para nos oprimir, para nos subjugar Com algo que é pesado demais para a gente aguentar Eu uso a Ana como exemplo Porque é o exemplo que eu convivo há mais de 15 anos Deus sabe por que ele levantou a Ana Para ser a líder do Diante do Trono Porque se fosse eu, o Diante do Trono A gente ia dançar há muito tempo É Deus sabe por que ele levantou o Sérgio Só o Sérgio para aguentar a gente Deus sabe por que ele levantou a Ezenete Oh, Ezenete Tantos partos, né Ezenete Tantos partos Tira carrapicho Devia ser o nome dela, o sobrenome dela Ezenete tira carrapicho Tem uma coisa que rola na internet, né Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Quando a igreja não fala Deus usa as pedras para falar, né Cada um no seu quadrado Deus tem um propósito para você Deus tem um plano para você Deus já arrumou as suas malas Deus quer te enviar para fora da igreja Usar as suas malas Usar a sua arte Usar a sua criatividade Deus quer usar esse seu jeitinho especial Para impactar essa nação Escreva poesia Faça novas canções Use novos ritmos Se aventure em novos instrumentos Estude Pinte Borde Cante Fale Escreva Faça o que Deus te deu para fazer Conte histórias Cuide de crianças Aquilo que você faz e que não é um fardo Porque Deus não coloca fardo sobre nós Se está pesado o ministério Está errado Você está no lugar errado O centro da vontade de Deus É um lugar de luta De confronto Mas é um lugar de alegria De paz O centro da vontade Aquela certeza linda De que você está fazendo Que Deus te chamou para fazer E na minha mala A composição não está Ou talvez a minha mala Possa ser muito funda E eu ainda não achei Mas pensando nesse congresso O Senhor Sussurrou uma música Nos meus ouvidos Eu gostaria de dividi-la Com vocês hoje Porque ela foi feita Para vocês Meninos do CTM Meus amigos Me ajudem aqui Eu vou cantar essa música Para você Tem isso também, né? Deus te chama Para compor canções Para ele Que o exaltem Que o levante Deus te chama Para ser instrumento de cura Às vezes Deus te chama Para dar um abraço Deus te chama Para dar um olhar Pare de olhar O que Deus Está chamando o outro Para fazer Aguste os seus ouvidos Para fazer o que Ele quer que você faça Arte cristã Que revele Essa humanidade Caída Que está aí fora Da igreja Que tanto precisa Ah, mas eu vou fazer Uma música assim Que não fala muito De Jesus Não Para não escandalizar O mundo tem sede De Deus Se você não falar As pedras falarão Eu conheço Pessoas Eu já ouvi canções, né? Tem uma música Muito antiga Secular Que diz assim Um certo dia Um homem esteve aqui Tinha um olhar Mais belo Que já existiu Tinha no falar Uma oração Tinha no cantar Uma oração No falar A mais bela canção Que já se ouviu Todo gesto seu Era de amor E paz Ele trazia No coração Tudo que aqui Ele deixou Não passou E vai sempre existir Flores nos lugares Que pisou E o caminho certo Para seguir Uma música evangelística Feita por um não evangélico Porque nós Estamos muito mais preocupados Em fazer arte Para o nosso próprio Entretenimento Gospel O mundo está perecendo Porque nós insistimos Em copiar O que está dando certo O mundo está perecendo Deus te ungiu De uma capacitação Sobrenatural Para que a sua arte Cristã A sua música Que fala Do amor de Deus Alcance as pessoas Lá fora Vai para a madrugada Cantar música de Jesus Como a turma de violão Vai fazer teatro Na rua Para esse povo Conhecer Jesus Mas não é aquelas peças Que faziam nos anos 70 Não Aquelas foram boas Para os anos 70 Hoje O nosso grau De comparação É Steven Spielberg Excelência Deus tem excelência Vai embora gente Vai embora Para de ficar Não vai dar certo Não vai dar certo Não vou Vai na autoridade No poder do Espírito Santo Que quando Deus escolhe alguém Ele mesmo faz É ele que faz Não é você É aquilo que a pastora Zanetti Falou ontem Deus Mas eu vou fazer Por que? Eu sei que vai fazer E aí eu fiz essa música Pensando em vocês Tem uma semana E os meninos de setembro Pegaram hoje de manhã Vamos ver se sai né meninos Deus te criou Peraí Peraí Esqueci a música Deus te Deus te De novo menino Vamos lá Agora eu lembrei Ela tá muito fresquinha Na cabeça ainda Deus te Criou do jeitinho Que tu és Te planejou Da cabeça aos pés O seu falar O seu andar Seu jeito de se expressar O arquiteto do universo Quero usar O teu falar O teu andar Teu jeito de se expressar O arquiteto do universo Quero usar Tudo além de ter um charme especial A sua vida é um instrumento essencial Pra revelar a humanidade A verdadeira liberdade Que em Jesus existe nova identidade Que em Jesus existe nova identidade Entregue seus dons e talentos Vivendo para a humanidade A sua vida é um instrumento essencial Que o pai depositou em suas mãos Que o pai depositou em suas mãos Que o pai depositou em suas mãos Aleluia Ficou grave, mas deu pra vocês entenderem? Olhe para as suas mãos Olhe para as suas mãos Como é que é? Já encontrei Encontrei Amém, gente Ela falou assim Que eu encontrei a composição no fundo da mala Amém Existe nova identidade Em Cristo Jesus E no poder do Espírito Santo Nós podemos usar Aquilo que está na nossa mala Para comunicar Deus ao homem Não apenas para fazermos o que dá certo O que vende Não apenas para fazer o que a igreja gosta de ouvir Mas para fazer o que o mundo precisa ouvir E o Senhor me mostra que muitas pessoas feridas Feridas porque tentaram expressar o seu dom, o seu talento E foram rejeitadas Elas não estão rejeitando você Elas estão rejeitando o que o próprio Deus colocou em você Não se preocupe com as rejeições Permaneça Faça aquilo que Deus chamou para você fazer Faça aquilo que Ele confiou Nas suas mãos Porque naquele grande dia Ele vai falar E aí, Márcio E aí, Caleb E aí, César E aí, Maria E aí, Ana E aí, Ezenete E aí, João E aí, Helena E aí, Juninho Eu arrumei a sua mala O que é que você fez? Muitos estão com as malas fechadas Se assentaram em cima delas E estão rejeitando o que o próprio Deus confiou Examine a você mesmo Feche seus olhos O que é que você tem feito com os seus dons? Basicamente, aqui nós temos muitos artistas Mas pessoas que às vezes pensam Não, a única maneira de eu expressar a adoração a Deus É cantando É tocando Não é não Deus colocou dons lindos dentro de você E esses dons E esses dons podem produzir muitos frutos Mesmo uma semente pequenina Pode se transformar numa grande, frondosa e frutífera árvore O que que você tem desprezado que Deus te deu? Que talentos você tem enterrado Às vezes cheio de rancor Mas Deus, o que eu queria? O Senhor deu para o outro E para mim, Senhor, sobrou isso? Deus sabe o que você precisa O que você aguenta Ele é soberano, sábio E já nos provou o seu infinito amor Deus não precisa de te provar que te ama Ele já provou E às vezes você pede Deus Se o Senhor me ama mesmo Me dá tal dor Me dá tal talento Me dá tal aparência Não Não deixa o diabo te afogar no mar da auto-rejeição Porque ele tem parado Ele tem parado a igreja Ele tem desacelerado a igreja Porque é muito mais fácil É muito mais cômodo É muito mais confortável a gente repetir o que está dando certo E aí tudo que Deus sonhou Tudo que Ele planejou Para fazer com o seu jeitinho especial Deus te criou do jeitinho que tu és Te planejou Te planejou da cabeça aos pés O teu falar, o teu andar Seu jeito de se expressar O arquiteto do universo quer usar Muito além de ter um charme especial A sua vida é um instrumento essencial Para revelar a humanidade A verdadeira liberdade Que em Jesus existe nova identidade Entregue seus dons e talentos Entregue seus dons e talentos Pai Eu quero colocar diante do Senhor Senhor Deus Meus irmãos, minhas irmãs Tantos perdidos Feridos, feridos Confusos Amargurados Rebeldes Porque a sua música não foi compreendida Porque a sua arte foi rejeitada Ou simplesmente Rejeitaram o que o Senhor deu Perdoa-nos Pai Como igreja Perdoa-nos Senhor Por rejeitarmos aquilo que o Senhor nos confiou As sementes que o Senhor colocou Nas nossas mãos Perdoa-nos Senhor Por rejeitar A maneira que o Senhor quer se expressar Através de mim Perdoa-nos Senhor Perdoa-nos Senhor Porque vivemos amargurados e revoltados E culpamos o Senhor Perdoa-nos Senhor Por não confiar no Seu amor Que diz que todas as coisas cooperam para o meu bem Que diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável Perdoa-nos Senhor E sopra Sopra Sopra, 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 sopra Sopra, 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 sopra Aquilo que o diabo apagou Aquilo que o diabo matou Sopra, 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 sopra Ressuscita Senhor, ressuscita Senhor Os sonhos que Satanás destruiu Sopra, 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 Senhor Sopra, 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 sopra E ressuscita O que eu mesmo matei em mim Deus, só o Senhor pode fazer isso Só o Senhor pode trazer vida àquilo que está morto Pode perdoar a nossa auto-rejeição Pode perdoar, Senhor, o nosso complexo de ser brasileiros Deus, nós amamos ser brasileiros, Senhor Ajuda-nos a resgatar os ritmos da nossa nação Deus, ajuda-nos Levanta aqui nesse auditório, Senhor Fotógrafos, pintores, diretores, escultores, compositores, poetas, músicos Levanta nesse auditório arquitetos, decoradores Pessoas que desenhem Pessoas que criem moda Que ditem a moda A moda do céu Deus, levanta, Senhor Os teus artistas Que produzam arte Para mudar essa geração totalmente corrompida Pelas mãos de Satanás Na arte que é tua Na arte que é nossa por herança E ajuda-nos, Senhor A produzir arte para fora da igreja Não arte apenas para o nosso umbigo Para o nosso entretenimento Mas arte que comunique a tua graça O teu perdão A tua cura A tua libertação A tua salvação Arte que traz vida Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus Eu creio que nós vamos escutar os testemunhos Dos artistas Que Deus vai levantar Para impactar a nossa geração Com o amor de Deus Através de toda a diversidade e manifestação das artes Vira para quem está do seu lado Você não vai bater nas costas dele Nem dizer, você é demais Nada disso Você vai pôr a mão Nos ombros dele Vai falar Flua 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 E deixe fluir O rio de Deus Na sua vida Na sua criatividade Em nome de Jesus Aleluia 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 Aleluia